Fala pessoal, vou ensinar vocês uma técnica aqui, bem simples, de você fazer um buraco dentro de um cilindro, uma coisa que é um pouco chatinha de fazer, umas pessoas ficam um pouco perdidas, mas é bem de boa. É uma técnica do Peter Stambach, aprendi com ele num tutorial de modo, aí você vem aqui, dá uma, cria dois cilindros, um pra fazer um boleon, um pra fazer um boleon, a gente vai furar ele, fazer um slice aqui, aperta CTRL B, eu uso um plugin do... do Valgan Lin, que é do HeavyPoly, é gratuito, ele coloca esses Spy Menus aqui pra gente, é bem legal de brincar. E aí vamos lá, a gente vem aqui no Slice, ó, o que ele fez pra gente aqui, ó. Já trouxe esse... Olha que merda aqui, ficou meio ruim, mas ele já trouxe esse... Esse corte pra gente aqui, ó. Ó, quando ele trouxe esse corte pra gente aqui, já vai tá com a seleção, aí a gente vem e dá um insert. Ó, beleza, ó. Só pra fazer... Pra gente ter uma margem de segurança aqui. Legal. Aí você vai ver que ficou um pouco sujo, né, a mulher tá meio estranha. Aí a gente vem limpando. Limpando aqui. Ó, você pode fazer sempre só um quarto do modelo, porque tá tudo centralizado certinho. Aí a gente vem aqui, ó, aperta o Shift X, pra ele ir equalizando os pontos do nosso modelo aqui, ó. Então, se você mexe aqui, ele dá tipo uma simetria em massa. Esse aqui eu não deveria ter mudado. Esse aqui, acho que... Esse aqui, eu não sei. Esse aqui eu vou tirar. Deixa eu vir aqui. O Y também, pra pegar do outro lado. Esse aqui, eu tô numa dúvida. Acho que eu vou limar ele. Pra ver se tá... Bom. E aí, sempre... A gente tem um modelo sempre igual. A gente aperta o Tab, com esse plugin do RevPoli, a gente consegue ver, ó. E ver o... Subdivisão, né? Faz vezes três aqui e tal. Deixa eu ver que tem muita coisa estranha ainda. A gente vai começar a sustentar essas... Essas partes que estão voando. A gente vem aqui, seleciona os dois, aperta o J. Aqui, ó. É que já sustentou. Beleza. Só tinha um. Tá tudo ao quad. Aqui só precisa, né? Tinha um lado. Outro lado tá ok. E vamos jogar pra trás, que é o nosso sentido Y, certo? Acertou. Já deu uma melhorada. Daí a gente vai vir aqui... Selecionar tudo aqui, né? Aperta o Ctrl Shift, clique. Ó, Shift aqui, Ctrl Shift, clique aqui. Pega tudo. A gente vem com Shift B. Olha aí, ó. Já tá rolando. Não tá lá aquela maravilha ainda, mas já temos o nosso... Já temos o nosso círculo aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos sustentar. Aqui, ó. Sustentar aqui pra cima também. Como a gente vai trabalhar com subdivisão, é bom sempre estar sustentado. Vem o Ctrl Espaço. Select Flat. Seleciona tudo que tá numa área flat, numa área plana. Ó. Bem melhor, né? Uma redondinha e tal. Aí aqui, mesma coisa, eu já trouxe pra cá. Daí... Cara, eu acho que é isso. Vamos bater um materialzinho. Bater um materialzinho mais metálico pra ver as imperfeições, ó. Tá bem legal, tá bem tranquilo. Não temos muitos... Não tem muita coisa errada não aqui. Talvez a forma aqui, se eu quisesse bater uma coisa 100% mais redonda aqui e tal. Aí você, no caso, não teria apagado esse... Esse... Essa sustentação que eu acabei apagando aqui. Vou ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Aí dá pra a gente trazer ela pra cá. Aí a gente vem pra cá. Aqui. Seleciona. Ó. A gente vem aqui no Edit. Loop Tools. Se não tiver, você procura. Isso aqui é um addon free. Dá um circle. Beleza. Tá de volta pra cá. Teve um círculo perfeito aqui. E aqui. Só corrigir um erro que eu... Acabaram deixar passando, né? Pá. Vem pra cá. Aí eu tinha tirado a sustentação. Ó, a gente bate um shade smooth também pra dar aquele... Aquele brilhinho. E a água ali também. Boa. E a gente tem aí, ó. Nosso... O nosso buraco dentro de um cilindro aí. Malha tá bem legal. Aquas. Aqui ficou um pouquinho torta. Por causa do... Por causa do... Do... Circle Cup. Aqui é aqui do Loop Tools. Mas daria pra eu ter feito sem ele. Mas é isso aí, pessoal. É bem simples mesmo. Mas tem muita gente que fica... Perdido. Eu mesmo ficava muito perdido. Daí eu consegui traduzir esse tutorial aqui pra vocês. Que era um tutorial de modo do Peter Stambach. E... É isso aí. Até a próxima. Tchau.